A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim e você se puder não me esqueça Vou deixar o coração bater na madrugada sem fim Vou deixar o sol te ver ajoelhada por mim Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada